Pontilhismo Digital Vamos criar um documento novo no Photoshop com 50x50 pixels. Usando a ferramenta de laço circular, faça um círculo exatamente no meio. Agora vai em Editar, Definir, Predefinição de Pincel. E ajuste os parâmetros de espaçamento até você conseguir fazer linhas pontilhadas. Então vamos repetir o processo anterior, mas dessa vez utilizando 3 bolinhas e depois 7 bolinhas. Quanto mais bolinhas no meu brush, mais rápido consigo pontilhar uma área. E quanto menos bolinhas, mais controle eu tenho desse sombreado. Você também pode usar esse brush na sua borracha para atenuar certas áreas. A concentração e volume das esferas no seu brush pode variar para deixar um efeito mais sujo como esse. E agora eu vou demonstrar o uso desses brushes nessa ilustração que fiz baseado em um concept do Rainer Lenkar. Primeiro eu faço uma delimitação das áreas que eu vou sombrear. Depois procedo para fazer as áreas mais carregadas. Eu uso a borracha e as outras variações do brush para conseguir o resultado final. E esse pack de brushes está gratuito no meu Gunload. Link na descrição.